Receita de camarão comigo, minha gente. Eu, na semana, tô trazendo mais um videozinho aqui pra vocês. Se vocês verem esse vídeo passando aí na sua telinha, minha gente, não esquece de deixar o coraçãozinho e me segue para mais receita. Deixa um comentário aí, minha gente. E aí, vocês gostam de moqueca de camarão? Essa moqueca de camarão que eu vou fazer aqui agora, eu vou colocar banana, minha gente, eu vou colocar ovo também. Então, hein, já separei os meus temperos, né, e eu vou começar a cortar. Gente, limpei aí o meu camarão. Vocês viram aí a quantidade que ficou? Por quê? O camarão que eu tô usando aqui é camarão fresco. Se vocês quiserem, minha gente, é só colocar, é só comprar, né, o camarão congelado, né, que vai também dar super certo. Depois que eu limpei o meu camarão todo, eu peguei e temperei ele, minha gente. Depois eu vou levar pra caçarola, levei aí pra panela, né, e vou selando. Aí eu fui cozinhar de um lado, selei do outro. Depois eu vou colocar os meus temperos. E também eu vou usar leite de coco de garrafinha mesmo de mercado. Mas vocês também podem estar usando leite de coco de fresco mesmo, que também dá certo e fica muito gostoso. Depois aí, agora eu vou colocar o meu leite de coco. Como eu vou usar ovos, minha gente, eu sempre tenho que colocar leite, sabe? Eu coloco leite de coco, eu coloco leite, porque gruda no fundo. Então, pra não grudar, vocês sempre tem que colocar leite de coco. Sempre fica regando, né, com leite de coco, pra não grudar, porque o ovo gruda. E eu vou comer essa moqueca com arrozinho, gente, branco mesmo, que fica uma delícia. Mas aí vocês também podem estar fazendo uma farofa, que fica bom também. Pense em uma moqueca gostosa, minha gente. Se vocês nunca comeram, comam, aí façam na casa de vocês. É super fácil de fazer, não leva tempo. Você só usa uma panela aí, né, e faz um arrozinho e come, que fica muito bom. Então, agora aí também eu peguei o meu azeite. Esse aí é azeite de dendê. E aí já fui colocando pra ela, o azeite cozinhando. E agora eu vou colocar três ovos, minha gente. Mas você também, se vocês quiserem estar colocando mais, vocês podem estar, é, colocar, né? É, eu tava olhando, abrindo assim um pouquinho, né, porque se tivesse estragado pra não acabar com a minha receita, minha gente. Mas se vocês também tivessem um pouco desconfiada dos seus ovos, para não destruir a receita e jogar fora, você quebra primeiro em um potinho e depois coloca, minha gente. E agora tá pronta aí, essa belezura dessa moqueca fica muito, muito bom. Então, com...